Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Olá Letícia! Bom dia! Tarcísio, bom dia! Tudo bem? Olá gente, como vocês estão? Tudo jóia? Então, meu nome é Ludmila, sou participante do Minas Gerais Air de Brasil e... que vergonha, gente! Eu sou tímida! Sou um pouquinho tímida, tá? Não é muito não, mas eu sou um pouquinho tímida! Então, eu sou Miss Minas Gerais, gente, tá sendo muito bom participar desse concurso! Nossa, que vida, né gente? Beleza com propósito tem tudo a ver, né? E a gente tem que caminhar cada vez mais pra conseguir alguma coisa de bom, né? Pra humanidade, porque querendo ou não, a gente tá preparando o mundo pros próximos que virão, né? Então, agora a gente tem que pensar em parar de consumir a nossa fauna e flora e começar a cultivar, né? O mundo tá precisando muito disso! Estou contra o vento, gente! Detalhe, né? Peraí, deixa eu só encostar uma leve janelazinha aqui, que a gente já resolve esse problema! Aí, agora sim! Eita, quase que ela voltou! Ai, ai... Então, gente, vocês têm perguntas, alguma coisa que vocês queiram saber de mim? E aí? O que vocês acham? Eu estou meio descabelada, né? Mas tudo bem, não tem importância! Então, gente, vou contar um pouquinho pra vocês de como é minha vida! Eu trabalho em um salão de festas, né? E executo casamento, né? Eu trabalho com sonhos! E nada mais justo do que tentar correr atrás do meu sonho, né? Então, desde pequena, eu sempre sonhei em ser modelo, né? Ai, eu quero fazer algo, quero ser reconhecida por alguma coisa que eu fiz! E meus pais sempre me apoiaram em tudo! Então, eu tive um retorno muito bom! Desde pequena, eu comecei a entrar em agências de modelo, já me chamaram pra viajar pra fora, pra poder fazer... Só que eu sempre fui focada nos meus estudos, né? Então, desde nove, eu sempre resolvi focar nos estudos e apoiar... Se for um dia, vai ser! Independente do que aconteça ou não! E me veio a oportunidade de concorrer ao Miss Minas Gerais ERTE, né? 2017! E eu consegui, graças a Deus, graças a todo mundo que me apoiou, a me candidatar! Agora eu estou, assim, linda, maravilhosa, sorridente! Participando desse concurso, conhecendo pessoas novas, pessoas, assim, extraordinárias, profissionais excelentes... Conhecendo partes da minha cidade que eu nem conhecia direito... Ai, tá sendo um privilégio pra mim, gente, de verdade! E eu só tenho a agradecer a todo mundo! O que que eu posso falar da minha cidade? Belo Horizonte, né, gente? É uma cidade muito linda... Pessoal bem... Adora um receptivo, né? Pessoal bem festeiro... Mas eu sou quietinha, não fico na par da festa, não, tá, gente? Mas o pessoal daqui é bem receptivo! Se um dia vocês tiverem a oportunidade, quem não é de Belo Horizonte, vir pra cá, vocês vão ver que aqui é uma delícia de ficar! É muito bom, de verdade! O pessoal é muito receptivo, chama pra sair, pra comer, chama pra conhecer lugares novos, entendeu? Então, assim, são lugares lindos que vocês vão adorar! Temos... Apesar de ser uma... De não ter... Eita! Peraí! Travei! Nós temos também aqui muitas cachoeiras maravilhosas, gente! Vocês têm que conhecer as cachoeiras aqui! Assim, né? Perto da região de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte mesmo não tem, né? Mas as que tem próximos aqui, nossa, são sensacionais! Cachoeira é vida, né, gente? Parece que quando você toma um banho de cachoeira, você lava a alma e fica... Fica conectada com a natureza, você fica... Ai, é muito bom, gente! É muito gostoso! Outra coisa que eu gosto muito de fazer é dançar! Ai, eu amo dançar, gente! Dançar é vida! Juro de verdade! É muito bom dançar! Eu fiz dança de salão durante sete anos e desde ali, né, que eu comecei! E agora, quando eu tenho oportunidade, né? Como eu trabalho, eu faço alguns projetos também, eu não tenho tanto tempo! Mas o tempo que eu tenho pra dançar é precioso! Você parece que você esquece de tudo, sabe? Você vive só aquele momento! Nossa, é muito gostoso! Muito gostoso! Principalmente quando você faz por amor! Tudo aquilo que você faz por amor, né? O resultado é muito melhor! Parece que você se conecta, seu corpo com o universo inteiro e... Não! O resultado é surpreendente! Surpreendente! Gente, vocês têm alguma dúvida? Vamos conversar comigo, gente! Conversa comigo! Manda perguntinhas! O que vocês querem saber? Hein? Diga pra mim! Oi, Letícia! Tudo bem com você? Como é que você tá? Oi, Jefferson! Saudades! Morrendo de saudades de você! Ah! Muito obrigada! Hum! Então, Tarcísio! Eu tô fazendo um trabalho psicológico aqui violento! Porque eu sou muito ansiosa, gente! De verdade! E assim, eu tô tendo que filtrar minhas emoções pra ela conseguir fazer tudo certinho! Oi, Henrique! Oi, Henrique! Muito obrigada! Um beijão pra você, Henrique! Muito obrigada por estar aqui! Então, desde pequena, né? Eu tinha o quê? Uns quatro anos, saía pegando os saltos da minha mãe desfilando pela casa, né? Achando que era... tô arrasando, né? Aquele sapato maior que o pé, a roupa maior que você... Mas, né? Sonho de criança mesmo! Eu sempre quis seguir nesse caminho, mas eu sempre quis ser reconhecida por isso e por algum propósito que eu sempre tive, né? Junto com a carreira de modelo. Desde que eu fui pequena, eu falava assim com a minha mãe, né? Com meus pais, com meus familiares. Eu vou fazer três coisas na minha vida. Eu vou dançar, eu vou ajudar pessoas e vou modelar. E com os três, eu vou conseguir fazer muita coisa. E desde então, eu só tenho conseguido, né? Coisas boas, porque consegui dançar, consegui ajudar muita gente dançando, né? Além de realizar um sonho e tal. Nossa! Não tem nem o que falar. Consegui realizar muita coisa. Nossa! Minha maior qualidade, meu maior defeito. Ah, gente! Eu sou muito extrovertida. Eu sou receptiva, eu gosto de ajudar todo mundo. Acho que essa é a minha maior qualidade. Meu pior defeito. Pensa numa pessoa que vive na dúvida do que fazer em relação a si mesma. Eu. Entendeu? Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas de vez em quando eu tenho aquele... O tico e o teco, né? Aí fica um falando, ah, você deve fazer isso. Não, você tem que fazer isso. Aí eu fico meio na dúvida das coisas, sabe? Henrique, eu tenho sim o link. Eu vou postar novamente aí pra vocês. Já tá lá no meu Facebook, mas eu vou postar novamente, tá bom? Vou postar agora pra vocês. Mas... Ai, gente! É tão bom ser Miss. Ai, eu tô adorando isso. Eu não tô entendendo. É muito bom ser reconhecida por um propósito, né? Eu nem falo que às vezes, ah, nem ser Miss, Miss. Ser Miss é um título, nossa, honroso. Muito bom. Mas o melhor é poder ser Miss e poder... E saber que as pessoas estão te vendo não só como beleza. Estão te vendo porque você tem um propósito, entendeu? Não é só, nossa, que menina bonita, beleza. Bonita e acabou. Não. Aqui, graças a Deus, a gente tem um propósito, né? A gente tem um propósito hoje socioambiental porque, querendo ou não, se você vê assim... Você faz um exemplo que eu vivi recentemente. Eu tava no último andar de um prédio e olhei pela janela. Há meses atrás eu presenciei uma vista maravilhosa. E hoje, quando eu fui olhar novamente, essa última semana que eu subi no mesmo prédio, no nono andar, eu fiquei chatechadíssima quando vi... Você não viu o céu de Belo Horizonte. Você viu uma nuvem cinza de poluição, entendeu? Então, a gente tem que conseguir resolver isso. Oi, Bruna. Tudo bem? Não, não é só pra magrinha, não. Vou ser bem sincera com você. Tem tanta Miss que o sais maravilhosa. E, querendo ou não, a gente não tem que colocar um estereótipo de beleza, né? Eu acho que, independente se você é magra, alta, baixa, gordinha, magrinha... Você tem que ser feliz, entendeu? Eu acho que você transmite a sua beleza a partir do momento que você tira a beleza interior de dentro de você e mostra pras pessoas. É tanto que você pode reparar. Uma pessoa... A gente fala que uma pessoa, pelo menos aqui em BH, né? Eu enxergo dessa maneira. Uma pessoa mais bonita... É... É uma pessoa que tem o caráter bonito. Ela fica até mais bonita, sabe? É... Parfígio. Vamos lá. Ai, gente. Eu sempre lidei muito com crítica. Sério. Porque eu sou muito nova e desde pequena eu sempre quis ter tudo meu do bom e do melhor. E eu sempre lutei pra correr atrás das minhas coisas. Então, com 14, 15 anos, eu já saia... Mãe, tô indo trabalhar. Vai fazer o quê? Vou fazer panfletagem. Mas eu vou fazer. Entendeu? Então, tipo assim... Eu já tive muita gente... Ah, Ludmila, você vai sair agora à noite pra trabalhar? Você vai chegar 3 horas da manhã e o que o povo vai achar que você tá fazendo? Não, gente. Deixa achar. Eu tô fazendo a minha parte. E crítica. Existem críticas boas, críticas ruins, né? A gente tem que saber filtrar, no caso, essas críticas pra gente poder só evoluir. Se for uma crítica que eu realmente concordo e acho que eu tenho que melhorar, eu vou fazer isso. Não há problema algum com isso. Eu sou a favor de críticas. É pela crítica que a gente evolui, né? Falei igual Pokémon agora, gente, né? Brincadeira. Eu sou... Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu fico com vergonha, tímida, eu começo a falar demais e fico... E começo a rir, entendeu? Então, assim, vocês não reparem não, tá? Que eu sou só um pouquinho tímida. Ah, obrigada, Bruno. Ai, que bom saber que... Bruna, desculpa. Bom saber que eu sou um bom exemplo. Ai, é bom saber disso. Eu... Eu gosto muito de saber disso porque é tão bom quando alguém chega pra você. Eu já tenho pessoas que já chegaram pra mim. Nossa, Lud! Né, minha... Eu tenho, por exemplo, uma filhada, aquela novinha, que ela já falou comigo. Ai, quando eu crescer, eu crescer igual a você. Fico assim, meu Deus, que gracinha. Ai, gente, é tão gratificante você ter alguém que chega assim pra você e te coloca assim como um exemplo, sabe? Quer ser como você, seguir seus passos. E... Eu acho que é isso que eu quero deixar pras pessoas, sabe? Eu quero deixar a minha vontade. Eu quero que elas entendam qual foi a minha vontade de ter entrado no MIS. Qual foi o meu propósito de poder ajudar as pessoas. De poder ajudar a nossa terra maravilhosa, a nossa cidade. Porque ser só um rosto bonito hoje... Beleza, você pode ganhar muita coisa, mas e lá na frente? Entendeu? Eu não quero ser conhecida só como rosto bonito. Eu quero ser conhecida pelos meus propósitos de vida. Pela quantidade de pessoas que eu posso ajudar, entendeu? É isso que eu quero. De verdade. E o MIS me proporcionou isso. Então... Você é um rosto bonito, mas você é um rosto bonito que é um propósito, entendeu? Pela... Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Então... Às vezes eu falo o seguinte... Às vezes não é o que faltou. Eu falo que a diferença de quem ganhou foi o empenho da pessoa, né? Ele fez um trabalho excelente, mas eu acho que se ela tivesse acreditado um pouco mais nela, ela poderia ter ganhado, entendeu? Porque, às vezes, o que difere de uma pessoa ter ganhado ou não é a vontade dela chegar assim... Gente, eu cheguei, vou dar o meu melhor. E, às vezes, a timidez, né? Pode atrapalhar um pouquinho, a ansiedade. Então, isso depende de cada pessoa. Eu conheço pessoas, assim, que tinham de tudo pra ganhar concursos e não conseguem porque são travadas, porque na hora de falar erra alguma coisa, porque na hora de proporcionar algo diferente ali no concurso e mostrar que você pode ser mais do que aquilo, não mostra, entendeu? Então, acaba que isso fica bem... acaba prejudicando a candidata, né? É o meu ver, mas eu acho que se ela tivesse se empenhado um pouquinho só, acho que ela teria ganhado sim, porque ela é uma candidata maravilhosa, né? Então, João, eu tenho parentes em Portugal, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Deixa aí, peraí, gente. Deixa eu ler aqui o que o João me mandou. Gostou mesmo. É, em Portugal eu só tenho família, mas ainda não foi, mas eu tenho vontade. Sim. João, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que fotógrafo é um cara que consegue captar a essência da imagem. Eu acho que eu vejo tanta foto maravilhosa que quando você vê... Eu acho que foto é igual a mesma coisa com a pintura, só que feita por um aparelho eletrônico, né? Eletrônico não, né? Um aparelho. Porque você consegue transmitir a sensação de angústia, de amor, de perseverança. Você consegue transmitir tudo nisso numa foto. E isso é sensacional pra mim. Oi Henrique, sem problemas, não tem problema não. Depois você tenta lá novamente, tá? Tchauzinho Henrique, muito obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo e passar aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Letícia, eu acho que uma miss, ela tem que ser exemplo, entendeu? Porque você vai ter várias pessoas ao seu redor que querendo ou não vão te... Vão querer ser como você, querer chegar onde você chegou. E eu acho que a gente tem que conseguir ser essa pessoa, né? Ter caráter inicialmente, ser uma pessoa receptiva, não tratar mal ninguém, entendeu? Ser o mais aberto possível ao ser humano. Porque, eu sei, às vezes vai ter um dia ou outro que alguém... Pode ser que alguém pergunte, me pergunte, me pegue em um dia ruim, mas eu não tenho o direito de tratar essa pessoa mal. Não, a gente tem que ser exemplo. A gente tem que evitar entrar em confusões. Se puder, nem entra, né? Tem que evitar falar mal das pessoas. Porque o que a gente faz, fala do outro, reflete o que a gente é. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito centrada, né? Nas coisas, ficar... Ser exemplo, né? Não tem mais o que falar. A gente tem que ser exemplo. Fazer coisas boas, procurar sempre uma... Uma proposta diferente pra gente conseguir melhorar cada vez mais o nosso mundo. Então... Ai! Tem tantas coisas que eu acho que são importantes. Caráter. Querendo ou não, né? A beleza entra muito também. A essência da pessoa, a personalidade. Então... Tem muita coisa aí. Tem muita água pra rolar aí nesses características, né? Posso ficar a tarde inteira falando aqui. Eu acho que tem que ser uma pessoa que motiva, inclusive, né? Porque... Muitas vezes, a gente... Às vezes, você faz um vídeo no Instagram pra várias pessoas que te curtem e elas só mandam no seu direct. Nossa! O que você disse melhorou meu dia em mil por cento. Tem que saber dar bom dia. Tem que saber agradecer. Então... Você tem que ser exemplo. Tem que tentar fazer de você o melhor possível. Entendeu? Você tem que ser a melhor pessoa. Sempre buscar ser essa pessoa. Você ter sempre a melhor educação. Ter sempre o... Né? O melhor conhecimento. Logicamente que ninguém é perfeito, né? Mas... A gente tem que tentar ser... Né? Ser o melhor de nós mesmos. Mas perguntinhas, gente... Eu vou virar o meu celular. Vocês não reparem, não. Mas é porque eu preciso colocar ele no carregador. Tá bom? Muita calma nessa hora. Muita calma. Aí... Prontinho. Telefone virado. Pra gente poder continuar. Eita nóis. Meu celular tá maravilha, gente. Sim. Eu vou ficar segurando o celular que é melhor por causa do cabo, tá? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui em Belo Horizonte... Eu trabalho literalmente em frente à orla. Sabe? E aqui a gente vê que... Gente, vocês tiverem... É o nosso cartão postal. Eu posso falar que a igreja da Pampulha... A Pampulha, esse é o nosso carro-chefe. E o que você vê de poluição nesse lugar, você fica chateada, viu? Mas assim... A prefeitura, com alguns projetos sociais, né? Que escolas vêm fazendo. Com tudo. Com todos os projetos. A gente tá... Até... Eu não creio que até nos 2020... A Pampulha esteja limpa. Porque quando eu era pequena, eu lembro dos meus tios contando pra mim... Que eles podiam ir na Pampulha nadar. Pensa. Ir na Pampulha nadar. Hoje, ninguém consegue fazer isso, entendeu? Pela quantidade de poluição. A gente brinca que você vai cair na Pampulha, você volta à caveirinha, né? Porque tanto ácido, tanto produto químico que jogaram ali que... Não tem condições. É muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Mais perguntas, gente? Eu quero conhecer um pouquinho de vocês também. Conta pra mim de que vocês gostam. O que vocês esperam de mim também no MIS, com certeza. Porque eu quero saber. Porque além... Eu quero tentar agradar o máximo de pessoas possíveis. Lógico que eu não sei se eu conheço. Aliás, né? Se eu... Né? Se eu conheço vocês um pouquinho, um pouquinho, a gente vai conhecendo. Ahn... Sabe, João, o que que eu teria pra dizer pra essas meninas? Confiem em vocês mesmas. Por quê? Eu já me achei um patinho feio de vez em quando. Eu ainda tenho um leve problemazinho com a minha personalidade. Ah, eu acho que eu tenho uma voz de taquara rachada que ninguém merece. Entendeu? Ah, você não tem altura. Mas deixa eu te falar. Estereótipo. Isso são problemas que você mesmo coloca. Às vezes eu acho que eu tô péssima, péssima. Chega alguém na rua e fala... Nossa, você tá tão bonita hoje. Alguma amiga. Entendeu? Então... Meninas, sejam vocês mesmas. Aceitem a essência de vocês. Entendeu? É... Seja feliz. Saia na rua. Arruma o cabelo. Sabe? Não tem nada mais gostoso que você acordar de manhã. Às vezes você tá um pouquinho pra baixo com a sua autoestima. Joga ali no Google. Google é o nosso melhor amigo, às vezes, nessa hora, gente. Frases motivacionais. Vídeos motivacionais em relação a você mesmo. Entendeu? E tenta procurar em você. Coloca... Fecha os olhos e imagina. O que que eu tenho de melhor? Que aí, a partir disso, vocês vão conseguir... Vê praudir de vocês. Acreditar em vocês. Porque... Concurso, gente. Concurso de beleza não é só beleza que é julgada. É julgada a sua timidez. Mas timidez é trabalhada. Quem me vê hoje não tem noção de como eu tinha vergonha de atender o telefone da minha própria casa. Eu era extremamente tímida. O que me ajudou foi dançar. Dançar me ajudou. Que meus professores falaram assim... Ó, vou chegar atrasada, dá aula aí pra mim. Juro! Entendeu? Então, assim... Acreditem em vocês mesmos. Na beleza de vocês. E transmitam isso. Porque a partir do momento que você acredita em você... O resto... É só alegria. Vocês vão ter que preocupar. A minha maior preocupação com a minha imagem. Então... Eu sou muito crítica com o meu corpo. Um monte de gente vira pra mim... Ah, Lúdia, mas você é magrinha. Seu corpo é ótimo. Que não sei o que. Pra mim não tá bom, gente. Se eu pudesse, eu praticava esse esporte direto. Pra mim poder chegar no corpo perfeito. Lógico que com saúde, né gente? Porque tudo em excesso não é bacana. Mas... É bom sempre andar arrumado. Eu gosto muito. Eu sempre fui muito veidosa desde pequena, sabe? Então... Sempre gostei de passar muito maquiagem. Deixar o cabelo, né? Bem... Bem arrumado. Porque assim... Eu acho que o meu carro-cheque é o meu cabelo. Sendo bem sincera com vocês. Porque... Eu tive a sorte de nascer com o cabelo escurridão. Sabe? Puxei meu pai. Cabelo escurridão dele. E eu tive a sorte de puxar. Depois da minha mãe ter rezado muito. Porque minha mãe tem o cabelo enrolado. Então... Eu... Eu sou assim. Se eu tô com o cabelo bonito... Gente... Meu dia fica maravilhoso. Eu me sinto linda e maravilhosa. Se ele não tiver... Meu Deus! Eu fico chateada. Eu fico... Eu não fico bem. Aí eu tento sempre buscar essa coisa de... De deixar meu cabelo bonito. De... De deixar uma pele bonita. Tentar dormir bem. Comer bem. Porque... A imagem... Ela é um todo. Então... Eu não posso nem transparecer que eu tô ruim no dia. Né? Porque... Eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com... Com a imagem. Então... Eu tenho sempre que... Né? Ter uma imagem bacana. Olha... Ahn... Oi, Ricardo. Tudo bem? Então, Ricardo. Eu sempre tive um... Um grande... Desespero. Porque eu sou uma pessoa muito ligada à natureza. Adoro ir pro interior. Adoro. É muito gostoso ficar assim... No meio... No meio do mato. Literalmente. No meio do mato, né? Porque roça é suavio. Ficar a noite e deitar no... Deitar na rede. Olhar as estrelas. Eu sempre gostei. E... Quando eu... Né? Depois de um tempo eu comecei a prestar bastante atenção. No quanto que nós, seres humanos, estamos estragando o que a gente tem de mais belo no mundo. Que é a natureza, sabe? Então... Eu acho muito que o... Que nós... Cada um de nós. Temos que fazer a nossa parte. É... Desde... Evitar jogar lixo na rua. Entendeu? Se a gente vê algum lugar que não tem nem saneamento básico. Poxa... O que que eu posso fazer pra melhorar aqui? Né? Se você, pessoa, não pode fazer... Vamos procurar alguém que possa. A prefeitura. Entendeu? Encher o saco deles até a gente conseguir. Porque a gente sabe que a nossa verba hoje, né? Pra... Pra relações socioambientais não é muito alta. Mas a gente consegue... É... Na verdade... Unidos, nós conseguimos alcançar nossos objetivos. Porque sozinho ninguém consegue nada. Né? Eu... Eu conheço da seguinte maneira. Então... É igual eu falei. Poxa... Se cada um plantasse uma... Uma... Mudinha de árvore por dia. Já melhoraria essa questão da poluição que a gente vê. Hoje você olha pro céu de Belo Horizonte. Você fica assim. Meu Deus! Que que tá acontecendo? Eu olhava antes tava azul. Acho que tá cinza. Entendeu? Lógico que não são em todos os locais. Mas, né? Na maioria. Acho que eu espero, né? Ter conseguido responder a sua pergunta, Ricardo. João. Eu vou mudar com o menino por algum aspecto de reverente por sete. Ah... Eu acho que não. O que que acontece, João? Eu... Eu gosto muito de olhar a... O que que as pessoas andam fazendo. Que, né? Que que as modelos... É... Deixa eu achar a palavra. Peraí que a palavra sumiu, gente. Peraí. Passar o momento da obra. É... Hum... Eu acho que, assim, cada um tem sua personalidade, sabe, João? E... O que cada um deve ceder ao outro é respeito. Lógico que tem pessoas que, né? Dá vontade de jogar ali na orla. Porque eu tô aqui na orla, então eu vou falar da orla, tá, gente? Dá vontade de jogar ali na orla. Mas a gente não pode fazer isso porque a gente deve respeitar elas. Então... É o mínimo. Então... Se tivesse outra personalidade feminina muito mais forte do que eu, que... Nossa, às vezes me colocasse lá no chinelo... Parabéns. É mérito dela. Entendeu? Eu sou a favor disso. Você conseguiu isso. Você foi melhor do que eu. Você merece meus parabéns e meu respeito. Porque você conseguiu algo que eu não consegui. Né? Ricardo, tem mudado muita coisa. Vou ser sincera. Carregar... Carregar minas gerais é uma responsabilidade, assim... Carregar... Né? Que não tem nem como descrever. Mas... Eu... Hoje eu não posso fazer qualquer coisa. Né? Eu já... Sempre fui muito caseira, muito família. Então... Agora eu tô... A minha família, inclusive, tá conseguindo me apoiar muito em relação ao Miss. É... É... Eu consigo ter pessoas falando de mim sobre um propósito. Fala que eu vou conseguir. Porque... É... É... Eu tenho vontade. Entendeu? É... De fazer a diferença. E é o que eu realmente tenho. Eu tenho vontade de fazer a diferença no mundo. Seja ela... É... Social ou socioambiental. Eu quero fazer a diferença. E... Tem mudado muito minha percepção de vida. Porque... Antes eu falava... Poxa, eu quero ser reconhecida. Aí... Me vem a proposta de fazer um... O reconhecimento com algo que eu possa ajudar milhares de pessoas, né? Nossa! Não tem nem o que dizer. É tão gratificante, sabe? Você... Saber que você vai ali. Vai colocar a mão na massa. Vai poder ajudar. Vai poder ser reconhecida por isso. Nossa! Tá mudando tudo. Tá mudando a minha perceptiva. Porque antes eu achava que eu era só alguma coisa. E... Hoje eu descobri que eu sou mais. Assim... Não falando... Do meu próprio amigo, sabe gente? Mas eu acho que hoje eu posso proporcionar coisas melhores. A todo mundo. A todo mundo mesmo. Tem muitos projetos pro futuro. Muitos. Eu penso em... Viajar muito pro exterior. Eu gosto de dar... Gente, eu gosto de falar. Eu gosto de falar muito. Né? Se deu pra reparar. É... Eu já pensei em dar palestras, né? Já pensei em... Viajar pelo mundo afora. Conhecer lugares diferentes. É... Só que eu não fico muito olhando pro futuro, não. Sabe? Porque... Eu prefiro viver o presente. Fazer com que ele... Seja... O melhor possível. Pra mim. Pros outros que estão ao meu redor. Porque... É esse presente que vai ser lembrado no futuro. Entendeu? E o meu futuro é a consequência do meu presente. Então... Eu procuro sempre viver o presente. Fazer o meu melhor em todos os sentidos. Pra mim conseguir... Planejar o meu futuro. Vamos dizer assim. Entendeu? Ai, gente. Tô vendo um monte de gente colocando os coraçõezinhos. É fascinante. Olha... Coraçãozinho pra vocês também, gente. Ai, gente. Eu queria depois mostrar pra vocês. Eu trabalho num lugar aqui na orla. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não dá pra ver porque tá com bastante sol. Olha a quantidade de verde que tem. E olha... Pra minha felicidade... Eu vou ter que mostrar pra vocês. Se eu... Se eu saio da... Da porta do meu trabalho... Eu amo a primavera. A primavera a gente consegue ter... Né? Assim... Várias árvores maravilhosas. Mas eu sou apaixonada com... Olha aquilo, gente. Tá tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu... Assim, sabe? A gente tem essa... Conexão com a natureza. Sou muito apaixonada com isso. E fora que eu trabalho... Onde eu trabalho também... A gente trabalha com decoração. Então eu tenho... Tô mais conectada a flores. Olha pra você ver. Tá tendo, inclusive, uma montagem aqui agora. Olha que bacana. Esse aí foi da festa de ontem. Tô fazendo a festa de agora também. Tá a pena. E na minha casa também sempre teve muitas árvores, né? Então eu gosto muito de... De me sentir nesse ambiente... É... Florido. Um ambiente que tenha muito verde. Porque... É como eu falei da água da cachoeira. Se tem alguma coisa que renova o ser humano... É estar em contato com a natureza. Com a água corrente. Sabe? Você consegue esquecer de tudo... E consegue filtrar os seus melhores pensamentos... Para poder ajudar as pessoas. Entendeu? Eu... Penso dessa maneira. Mais perguntinhas, gente? Ai, gente. Eu gosto de conversar com vocês. Vai mandando mais questões que a gente vai respondendo. Então... O que que acontece? Geralmente quando as pessoas falam assim... Ah, Ludmila. Você tem que sair. Ou vamos arrumar. Vamos fazer foto. Fazer foto para a missa. Eu demoro em cerca de uma hora e meia por aí para fazer maquiagem. Cabelo. Uma hora e meia. Duas horas. Agora roupa. Eu tenho que planejar no dia anterior. Porque eu sou uma... Nossa, gente. É muito verdade isso. Porque eu escolho mil roupas no guarda-roupa. E fico na dúvida com qual que eu vou usar. Entendeu? Eu tenho esse leve problemazinho com roupa. Então... Né? Eu demoro. Eu demoro. Vamos colocar em umas três horas para arrumar. É... Três horas por aí. Mas dependendo da ocasião, por exemplo... É... Eu consigo arrumar até um pouquinho mais rápido. Mas nada assim muito... Aí a gente diminui só para metade do tempo. Que é uma hora e meia. Entendeu? Mas eu demoro sim para arrumar. É muita verdade isso. Muita verdade. Gente... Para a minha equipe me deixar linda e maravilhosa. Entendeu? Com aquele cabelo zoaçante. Aquela maquiagem assim... Ui! Cheguei! Entendeu? Vou arrasar. Então demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Mas assim... Nada que... Duas horinhas, três horinhas não resolve. Entendeu? Mas... É... É muita verdade isso. Ai, gente. Deixa eu falar com vocês. Amo música. Amo escutar música. Não parece. Mas eu vou ter que contar. Porque... Eu sou assim. Eu... Amo o modão sertanejo. Que é sertanejo raiz. Sabe? Estamos em Chororó. Vocês acham que eu amagociano. Amo de paixão. Aconteceu recentemente comigo. Que eu descobri uma rádio. Na... No carro. Que só toca modão sertanejo. Sabe? E eu animei cantando dentro do carro. O que que aconteceu? Passou uma doqueira do meu lado. Perguntou se eu estava bem. Eu tenho uma vozinha de Itacora rachada. Quando eu estou cantando. Eu vou ter que ser bem sincera para vocês. Mas... Fazer o que? Ai... O dia perfeito para mim. O dia perfeito para mim. É quando eu estou com meus pais. Meus amigos. Minha cachorrinha. Melzinha. Minha filha. E estou vendo Netflix na minha casa. Vendo filmes. E comendo muita pipoca. Porque eu sou apaixonada por pipoca. E massas, né gente? Que já viu, né? Eu acho assim, gente. É o dia perfeito para mim. Independente do lugar. Eu acho que o que faz o dia são as pessoas. Então... Estar com a minha família, com certeza, é o pensamento de dia perfeito. Lógico que se a gente fosse para uma cachoeira, assim, a família toda reunida. Uma praia também, sabe? Sou muito a favor. Porque eu sou apaixonada com esses lugares. Eu gosto muito de entrar em contato com a natureza. Então... É sensacional. Inclusive, tem um parque Mangadeiras aqui. Que é do... De Belo Horizonte também. Que nossa, gente. Tem coisa muito gostosa, não. Até os bichinhos, sabe? Lá tem alguns animaizinhos que vão na... Próximos da gente. Que nossa, são lindos. Às vezes você está comendo, eles vão lá e roubam sua comida. É muito legal. É porque, gente. Ter contato com a natureza é tudo de bom. E lá na... Lá na... Nesse parque Mangadeiras, lá não tem cachoeira. Mas lá tem um... Um leve riozinho, né? Com mini... Umas mini cascatas, sabe? Nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Nossa. Vocês têm que ver. É só vendo que vocês conseguirem... Nossa, gente. Se vocês pudessem pegar um pouquinho dos meus olhos para conseguir ver o que eu vejo... Nossa. E como eu aprecio as coisas, seria sensacional. Vocês veriam o que eu realmente sinto. Menino que me faz rir qualquer coisa. Juro. Qualquer coisa me faz rir. Eu amo dar gargalhada. Eu sou uma pessoa que você fala assim... Pudinho, eu comecei a rir. É de verdade. Eu sou muito risonha. Chorar. O que é que me faz chorar? Gente, eu não posso ver ninguém brigando com cachorro, com bichinho de estimação. Eu não posso ver novela, dramatização. Aqueles filmes que tocam a gente. Me faz chorar horrores, 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 horrores. E tipo assim... Eu sou muito divertida. Graças a Deus. Sou muito extrovertida. E eu tenho um leve problema. Eu dou tanta, mas tanta, mas tanta gargalhada. Que quando eu to nervosa, eu começo a rir. Aí tipo assim... As vezes tem gente que acha que ta acontecendo uma coisa muito séria e tal. As pessoas acham que eu to debochando. Mas não é porque eu tenho riso solto. Eu não consigo parar de rir. Quando eu to nervosa, eu começo a rir. Falo demais. Mas eu não sou muito divertida. Eu não sou muito de chorar não. Vou ser bem sincera com você. Eu não sou muito de chorar não. Eu assim... Eu sou muito de segurar as coisas. Mas quando eu choro também. Eu vou chorar umas 3 horas direto e eu paro. Nunca mais. Aí eu demoro pra chorar. Eu sou muito risonha gente. Rir é bom demais. Rir queima caloria. Rir... É bom pra saúde. Faz bem pro coração. Então... Tem que aproveitar. Então vamos rir né gente. Rir é bom. Rir é vida. E detalhe. Vou te contar uma coisa já. Só voltando ali em cima. Que você perguntou de mim a verdade. Só hoje. Hoje até que foi rápido. Eu já demorei umas... Uma hora mais ou menos pra me arrumar. Uma hora. E eu ri de mim mesma. Porque as vezes eu to dentro do carro. To dirigindo. E eu costumo ouvir. Ouvir algumas coisas. Algumas músicas. Que vão me lembrar de situações. Eu to gargalhadas e gargalhadas dentro do carro. Entendeu? É muito... É muito bacana. Gente. Se vocês pudessem ser um pouquinho da pessoa que eu sou. Vocês vão ver que eu sou feliz demais. Demais da conta. Eu sou feliz porque... Deus me proporcionou... Nossa. Coisas incríveis que eu to vivendo agora. Porque eu tenho a família dos sonhos. Porque eu tenho os melhores amigos. Ai. Eu sou tão... Grata por ter isso tudo. Que vocês não tem nem noção. Não? Eu sou mais engraçada do que a chorona. Eu sou mais engraçada do que a chorona. Entende? Gente. Gente. Vamos conversar. Entra nessa salinha de bate-papo. Vamos conversar, pessoas. Vamos falar. Vamos falar da vida. Deixa eu conhecer vocês. Oi. O que você espera de mim? Comida e bebida favorita. Eu amo lasanha. Amo lasanha de sardinha. A minha mãe faz a melhor lasanha da face da terra. Amo lasanha. E amo pimenta também. Amo pimenta. Gente. Pimenta biquíni. Que coisa gostosa. Bebida. Bebida favorita. Adoro tomar água. Ah. Bebida. Acho que é água mesmo. Porque eu estou evitando tomar refrigerante. Não gosto muito de suco de caixinha. Eu gosto mais de bebidas naturais. Sucos naturais. Gosto muito de água. Por aí. Oi, Giane. Tudo bem? Como é que está a nossa princesa Milena? Dá um beijo nela. Gente. Milena. É minha sobrinha. Que nasceu. Né, Giane? É minha sobrinha agora. Já não tem mais volta. Ai, ai. Agora uma perguntinha para vocês. O que vocês esperam de mim? Nessa jornada aí do Miss. O que vocês esperam de mim? Como Miss Minas Gerais. Também tem que saber o que vocês acham. Tadinha. Dá um beijo nela depois. Mais tarde eu passei para dar um beijo nela. Ai, gente. Gente. Hoje. Hoje eu vou ficar aqui trabalhando até umas quatro horas da tarde. Porque hoje é dia de fazer casamento. Ai, gente. João. Deixa eu te falar. Agora que eu lembrei. Você me perguntou da minha comida favorita. Se eu te contar que hoje a minha mãe está fazendo uma lasanha de sardinha. Eu amo lasanha. Gente. Deixa eu falar com vocês. Eu como pouco. De verdade. Eu não consigo comer muito mesmo. Isso aí já é normal. Mas quando a minha mãe faz lasanha de sardinha. Baixa o ser em mim. Que se deixar com o tabuleiro inteiro de lasanha. Gente. Comer é muito bom. Nossa. Eu não gosto de peixe. Não consigo assim comer peixe. Não é que eu não goste. Mas eu prefiro evitar comer. Não gosto muito não. Mas a lasanha de sardinha. Deixar eu como o mesmo inteiro sem parar gente. Nossa. Que negócio é bom demais. Nossa. Feita ainda pela minha mãe. Nossa gente. Minha mãe tem uma mão para fazer comida. Vocês não tem noção. Noção. Aí o pessoal depois que eu conto uma coisa dessas assim. Fala assim. Nossa Ludmila. Você come lasanha demais. Come muita massa. Como você consegue manter esse corpo? Sabe qual que é o meu segredo? Eu sou extremamente elétrica. É só ser elétrica gente. Quer dizer. Ser animada. Dá muita gargalhada. Eu falei. Dar gargalhada. Ajuda a emagrecer. Você não precisa ficar sofrendo. Eu acho que ir na academia é importante. Fazer uma caminhada. Uma corrida. Ai. Comer é vida. Gente. Eu amo comer. Gente. Tá tendo uma corrida. Quer ver? De. Agora ó. Tô passando a hora. Tá tendo um pessoal de escola fazendo uns projetos. Eu também como muito. Você tá achando que eu tenho medo. Ô Chico. Tô passando. Gente. Olha só. O pessoal de escolas que tem próximo do meu trabalho. Estão fazendo alguns protestos em relação a melhora da Pampulha. Acontece muito aqui. Sabe? E o que eu já vi desse pessoal fazendo protestos gente. Vocês não tem noção. Noção. É muito bacana gente. Tem uns bebês muito fofos ali também. Ai. Sabe outra coisa que eu amo? Criança. Sou fascinada com criança gente. Criança. É tudo de bom. Você não tem. É. Ai gente. Muito gostoso criança. Sabe aquele cheirinho de bebê gostoso. É tudo na inocência. Não tem maldade. Eles não conseguem ainda enxergar essa maldade no mundo. E você consegue captar o melhor delas. Nossa gente. Se. Sei lá. Se pelo menos 90% das pessoas do mundo inteiro fossem. Tivessem essa essência da criança. Sabe? Eu acho que o mundo hoje seria o melhor lugar para se viver. Lógico que. Ele é. Mas ele poderia ser melhor. A gente pode sempre estar melhorando. Né? Sou a favor desse pensamento. Eu creio que muita gente também. Porque criança tem essa inocência. Você sabe. Ela tem. É. O prazer de fazer as coisas. Criança ganha um clips. E está super agradecido por esse clips. Entendeu? Agora tem gente que ganha mil coisas. Não está satisfeito com nada. Eu acho que a gente tem que ser agradecido gente. Vamos ser agradecidos. Porque a partir do momento que a gente agradece. A gente consegue mil coisas. Entendeu? A gente consegue ter um relacionamento melhor com os nossos familiares. Com os nossos amigos. A gente consegue alcançar os nossos objetivos mais rápido. Então tem que agradecer. Eu falo que a base de tudo hoje não é pedir. É agradecer. Agradecer. Ai que ventinho gostoso gente. Está fresquinho. Tive que vir para a ponta da janela. Ai. Aqui João. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a minha mãe devia fazer um restaurante para ela. Só que ela ainda não pensa assim. Ela devia fazer um restaurante só de lasanha. Nossa. Eu ia ser muito feliz. Muito feliz. Ai. Olha que lindo que o João escreveu gente. Eu super concordo com você João. Nossa. Ai gente. Eu sou muito natureza. Eu sou muito zen. Sabe. Eu sou paz e amor. Amo. Amo as pessoas. Não consigo odiar. Eu não consigo ter raiva. Eu fico brava. Bato pé. Mas não consigo. Nossa. Tem coisa tão gratificante do que conversar com pessoas. Sabe. Do que. Ai. É bom demais. Eu acho que se não fossem as pessoas hoje. Eu nem estaria aqui hoje. Né. Então. Eu só tenho a agradecer. A todas as pessoas da face da terra. A quem ajudou meu coordenador. A quem ajudou meus pais. A quem ajudou meus pais. Porque. Querendo ou não. Eu. Eu sou a consequência indireta deles. Porque tá tudo interligado. Entendeu. Eu. Porque. Talvez. Se. Se o Alexandre não fosse. O meu coordenador. Talvez eu não conseguiria estar aqui. Pode ser que eu esteja. Estaria em outro lugar. Com outro coordenador. Então. É muito relativo isso. Né. Então. Eu só tenho a agradecer as pessoas. E gente. Na primeira oportunidade que vocês tiverem. Se estiver sentindo com problemas. Se estiver com autoestima baixa. Vai para uma cachoeira. Coloca a cabeça debaixo dela. Só deixa a água cair. Deixa a água cair. Deixa. Aquela brisa. Bater. O vento batendo seu cabelo. Sabe. Esquece de tudo. Esquece de tudo. E vive só aquele momento. Sabe. Vocês vão ver o quanto é gratificante. E o quanto é gostoso ficar dessa forma. É muito bom. Muito gostoso. Gente. Vão conversar comigo. Conversa comigo. É que eu tenho muitas pessoas. Sabe. Eu tenho uma pessoa aqui. No meu trabalho. Que eu sou completamente apaixonada por ela. A dona Neia. Nossa. Ela é maravilhosa. Eu quero muito apresentar ela para vocês. Eu apresento na presença. Ela está aqui. Será que eu apresento ela para vocês? Ela também tem uma mão para cozinhar. Vocês não tem noção. Juliana. Com certeza. É o melhor lugar para ir. Praia é bom. Mas. É muita. Eu falo assim. Que para um momento de reflexão. O melhor lugar para ir é na cachoeira. Não é nem na praia. Porque a praia é boa. Para curtir. Sabe. Para viver a vida. Mas na cachoeira a gente consegue estar conectado com a natureza. Sentir. Sentir emoções que a gente às vezes prende. Né. Porque você não tem coragem de. Dispor para as pessoas. Dispor para o mundo. Então. Você ali. Você consegue libertar tudo isso. Ai. Por favor. João. Volta mais. Entendeu. Ai. Que gracinha. Pode deixar que eu vou te aceitar assim no Facebook. Tá. Gostei muito de você também. Tá. Uma pessoa excelente. Partilha dos mesmos pensamentos que eu. Muito bacana. Gostei. Gente. O que vocês acham? Apresenta a Dona Neia. Porque a Dona Neia é meu amor gente. Eu brinco com ela. Eu não chamo ela de Neia. Eu chamo ela de amor. Porque ela é uma gracinha de pessoa. Imagina. Uma senhorinha com coração bom. Com. Ai. Vontade de ajudar. Sabe. Que tem essa. Que transmite. Essa. Esse. Essa sensação de estar tranquila. Nossa. É ela. Nossa. Eu sou apaixonada por ela. E ela ama cavalos também. Ela ama cachorro. Ai. Adoro gente. Adoro. João. Muito obrigada por vir. Beijos. E ai gente. Mais dúvidas. Vamos conversar. O que vocês acham? Vamos aproveitar o vento. A brisa que vai batendo. Sim. Entendeu? Vou apresentar a Dona Neia. Vamos lá na Dona Neia. Pera ai. Olha só. Como é que eu chamo ela. Eu chamo ela de amor. Entendeu? Ela é uma gracinha. Gente. Vocês vão apaixonar com ela. Dona Neia. Gente. Eu vou entrar na cozinha. Repara não. Tá? Dona Neia. Vamos procurar. Que ela tá lá atrás. Espera. Tá calma nessa hora. Deixa eu achar meu amorzinho. Olha só. Dona Neia. Tá fugindo de mim gente. Olha só. Pera ai. Começando a produção do evento de hoje. E eu só tô reparando. Olha só. Pera ai. Dona Neia. Vem aqui amor. Rapidinho. Eu estou aqui no salão. Tá bom. Ela vai encontrar comigo aqui gente. Olha só. É que eu quero te apresentar umas pessoas. Vem aqui gente. Estou fazendo a transmissão ao vivo. Pessoal do Miss. Essa aqui é a Dona Neia. Meu amorzinho. Que faz as melhores comidas. Que me alimenta. Muito obrigada. Gente. Pensa numa pessoa gostosa. Ela gente. Você é minha filha que eu não tive. Ai gente. Olha que delícia. Ela é linda gente. Ainda sou seu. Obrigada amor. Gente. Isso aqui é o meu chuchuzinho. Olha. Olha isso. Que fofura. Adoro gente. Obrigada amor. Ai. Estou apaixonada com ela gente. Ela é muito gostosa. Ai. Estou apaixonada com ela. Ela é muito, 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 muito fofa. Ela é... Ai eu falo gente. Desde que eu entrei aqui nessa empresa. Ela está comigo. Desde o início de tudo. Então assim. Eu sou... Ela é um dos meus portos seguros aqui dentro desse lugar. Porque... Ai. Ela é muito fofa gente. Ela é fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ai gente. Eu estou feliz. Sabe. Estou muito feliz. Tem tanta coisa boa acontecendo aqui comigo que eu só tenho a agradecer. Letícia. Muito, 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 muito obrigada por me deixar aqui e compartilhar esse momento com o pessoal. Por poder conhecer um pouquinho de cada um. Por poder compartilhar meus pensamentos, minhas ideias. E eu espero que vocês estejam... Que vocês assistam o Miss. Torçam por mim. Por favor. E... Eu prometo que eu vou fazer o meu melhor para conseguir chegar no Seleita Miss Brasil. Tá bom? Gente. Agora eu vou indo. Muito, 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 muito obrigada por tudo. A todos que... Né. Tiraram um pouquinho do seu tempo. Para poder vir aqui e conversar um pouquinho comigo. Muito obrigada. E pode ter certeza que eu vou apresentar para vocês a cada dia um pouquinho mais da minha vida para vocês poderem ver como está sendo a minha preparação. Tá bom? Gente, ó. Um beijo. Muito, muito obrigada. E eu espero que vocês tenham um ótimo domingo. E curtam muito, 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 tá? Um abraço. E que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Agora é eu tentando sair desse... Agora é eu, gente. Peraí. Muita calma nessa hora aqui. Sabe quando a pessoa não sabe muito mexer nas coisas do celular? Eu na vida. Tá calma nessa hora, né? Depois dessa despedida é linda. Eu estou apanhando. Ah, achei! Tem um botãozinho de concluir. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Eu faço muito vídeo. Mas eu faço vídeos curtos, entendeu? Aí a gente dá uma bambiada quando faz ao vivo. Porque eu sempre esqueço onde fica o botãozinho de concluir. Mas agora eu já achei. Agora é de verdade. Muito obrigada por tudo, gente. Só apaixonada por vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.